Estamos de volta em Segurança do Trabalho, é o tema do nosso bate-papo de hoje com Marcos Menezes, vice-presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. Marcos, de que maneira que o sindicato tem conseguido auxiliar essa problemática entre a empresa e o trabalhador para garantir essa segurança? E a consciência dessa empresa, que ela precisa ter os equipamentos necessários para poder garantir a segurança do trabalhador? O que acontece? O sindicato hoje, os sindicatos, vamos por assim, não só os sindicatos dos técnicos, como os demais sindicatos, a gente consegue muitas vezes estabelecer alguns dos critérios quando é instituído os instrumentos coletivos de trabalho. E aí não é um caso específico do sindicato dos técnicos, são os sindicatos de um modo geral. Então, todos os sindicatos dos trabalhadores têm cláusulas dentro dessas normas coletivas de trabalho que tratam exatamente sobre a segurança do trabalhador. do sindicato dos técnicos, infelizmente, hoje os acidentes ocorrem e os sindicatos ficam a março, não só o sindicato dos técnicos, como todos os outros. Eu acho que o certo é quando há um acidente, os sindicatos deveriam ser chamados. Os sindicatos são apenas comunicados através da comunicação de acidente de trabalho, a cópia da Previdência Social. Mas eu entendo que nós deveríamos participar ativamente quando há um caso de acidente dentro de uma empresa. Eu não digo um acidente simples, um simples corte, um arranhão. Eu digo um acidente sério. Mas há fiscalização dos sindicatos? Existe essa fiscalização? A lei diz que pode fiscalizar. Quer dizer, é aquele negócio. Nem sempre o que está na lei, na prática, é adotado. E quando acontece uma denúncia, quando um trabalhador chega no sindicato e denuncia que está trabalhando em condições precárias, o sindicato pode fazer alguma coisa? É, o sindicato não pode entrar na empresa. Quer dizer, na verdade, ele até poderia, porque é o que eu estava lhe falando. O artigo 19 da Lei nº 8.213 diz que o Ministério do Trabalho e Previdência Social fiscalizarão as condições de trabalho e os sindicatos acompanharão esse processo fiscalizatório. Mas, na prática, Marcos, o que acontece? Não, porque isso não ocorre. Não ocorre, não é? Não ocorre. Na verdade, não. E o que o trabalhador pode fazer numa situação dessa? Eu sou um trabalhador, estou vivendo numa condição precária, sei que a minha segurança está correndo risco. O que esse trabalhador pode fazer? Então, o que acontece? No caso específico do sindicato, do nosso sindicato. Quando nós assumimos o jurídico do sindicato em 2017, nós criamos, adquirimos uma linha própria, que foi a linha que vocês entraram em contato conosco. Então, essa linha foi adquirida exatamente para isso, para ter uma comunicação direta com os trabalhadores, não só os técnicos, mas com os trabalhadores como um todo, e criamos esse canal, que é um canal de denúncia. Então, quando as denúncias nos chegam, e é claro, nós não podemos entrar dentro de uma empresa. Então, a gente formaliza essa denúncia à Superintendência Regional do Trabalho e solicita a fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho, ou fazemos diretamente ao Ministério Público. A gente oficia a Superintendência Regional do Trabalho quanto àquelas ocorrências dentro daquela determinada empresa. E vocês têm tido uma resposta positiva quando isso acontece? Tem. O Ministério do Trabalho tem fiscalizado, sim, as empresas. A gente tem tido uma boa receptividade à própria Superintendência. Muitas vezes, quando a gente chega lá, a própria denúncia é levada em consideração, até porque está sendo feita pelo sindicato. Então, como é formalizado, e isso é protocolado, eles não têm como não atender. Eles têm que, de fato, atender e como atendem. Eles vão ir logo fiscalizar as empresas. Agora, quais são os acidentes mais comuns que acontecem no dia a dia do trabalhador? Vamos dizer, os mais comuns, os mais perigosos. Vamos começar dos mais perigosos, aonde o evento morte, o evento óbito, tem uma escala muito grande. A queda com diferença de nível. Trabalhadores que trabalham e laboram em situações em altura, que se chama trabalho em altura, quando ele cai, dependendo da altura que ele estava, a probabilidade de morte é muito grande. É muito, muito grande. Nesse caso, o equipamento de segurança resolveria isso? A pessoa não cairia se ela estivesse com o equipamento adequado? Seria isso? Isso. Quer dizer, não só o equipamento de proteção individual, assim como os equipamentos de proteção coletiva. Vamos dizer, deveria de ter, por exemplo, muitas vezes a gente vê trabalhadores trabalhando naqueles andanhes suspensos, limpando prédio, limpando fachada de prédio. E ali é necessário realmente ter todas as medidas. E de vez em quando a gente vê que o andanhe pende para um lado, o trabalhador cai. E isso foi falta de cumprimento de normas. Porque existe um conjunto de normas em relação à proteção contra a queda. Exatamente por isso. porque a queda, vez por outra, ela leva ao óbito. Ela leva ao óbito. A semana passada, teve uma reportagem, retrasada, se não me engano, em que uma pessoa estava trabalhando, acho que com uns seis metros de altura, e ele caiu. Caiu, teve fratura e tal, e ele foi ao óbito. E o repórter perguntou lá, a pessoa da empresa, se ele tinha todo o equipamento de proteção. E ele disse que não, aqui na empresa tem todo o equipamento de proteção, ele é que não usou. Então, na verdade, não adianta a empresa dar o equipamento de proteção, fazer todas as proteções que deveria, e ela não fiscaliza o cumprimento. Ele deixa o sabor do trabalhador. É, porque, nesse caso, o trabalhador teria que ser obrigado a usar o equipamento de segurança, Sim, sim, sim. Sim, cabe ao empregador. Aí é onde há a negligência do empregador. Neste caso, rola a questão da negligência do empregador. Ele negligenciou, porque ele tinha a obrigação do fiscalizado. Ele tinha a obrigação do fiscalizado. E não só ele, não. Aí, o que eu estou falando aqui, eu vou mais longe. O Código Penal Brasileiro, no artigo 132, ele é bem claro. Expor a vida ou a saúde de outro é perigo grave, iminente, é crime. E quantas vezes, tanto eu quanto você, quantas vezes a gente anda nas ruas e nós vemos trabalhadores trabalhando exatamente em situação de perigo, em situação grave, de risco grave, iminente. E quantas autoridades policiais, não policiais, agentes públicos, transitaram naquele local e viram aquele quadro e nada fizeram? Quantos? É muito comum a gente ver a empregada doméstica sentada na janela de um apartamento limpando vidro. Limpando vidro. É muito comum isso. E as pessoas assistem isso e nada fazem. O agente público, que eu estou falando, quantos agentes públicos passam por ali, vêm e não fazem nada. Ah, não, mas eu não tenho obrigação com isso. Não, tem sim. Tenho obrigação enquanto agente público. Então, pelo que você está me falando, esse tema é um tema bastante problemático, porque, embora seja envolva vidas, em muitos casos, as pessoas chegam a óbitos, mas parece que não há uma preocupação da sociedade, do empregador e do próprio funcionário para garantir essa segurança. Então, ou seja, falta consciência, falta entendimento de que é necessário, que é obrigatório essas medidas de segurança. e existe alguma campanha, algum trabalho no sentido de conscientização do poder público, do terceiro setor, da sociedade civil, enfim, existe algum movimento de conscientização nesse sentido? por exemplo, existem, a lei, ela obriga que o governo, ela crie, uma vez por ano, uma campanha de prevenção de acidentes, que é a chamada CAMPAT, que é a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, que, de vez em quando, alguns órgãos governamentais lançam campanhas, como o Tribunal Superior do Trabalho lançou algum tempo atrás, o próprio Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, e ele lança essas campanhas de tempo em tempo. As empresas também são, por sua vez, obrigadas a treinarem todos os seus trabalhadores, um conjunto de trabalhadores são obrigados a serem treinados. Então, isso tudo, esse conjunto de medidas é no sentido de prevenir os acidentes, de prevenir os agravos à saúde do trabalhador, mas, muitas vezes, isso é negligenciado, não tenha dúvida. Isso, muitas vezes, é negligenciado. Você acredita que há subnotificação dos casos de acidentes de trabalho no Brasil? Com certeza, absoluta. Há muita subnotificação. Há muita, muita subnotificação. Isso nós estamos falando de uma cidade grande, numa capital. Imagina nas cidades do interior, do interior mesmo. E a gente imagina o que acontece. Então, os dados oficiais que já são preocupantes, eles são mais preocupantes ainda, na realidade, não é? Sim, porque as subnotificações acontecem em grande escala. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Previdência Social, ela diz que todos os acidentes, todos, com afastamento ou sem afastamento, eles são obrigados a serem comunicados à Previdência. Nesse exato instante que nós estamos conversando aqui, alguém está dando uma martelada no dedo. Alguém está se ferindo de alguma forma que, pelo fato dele não se afastar do trabalho, esse acidente é negligenciado. Essa informação é negligenciada. porque a questão toda da informação é que, quando você tem um conjunto de informações de comunicação de acidente, você cria política pública. Você tem como criar política pública. Você tem como lançar mão de medidas públicas para que aquilo seja reduzido. E, muitas vezes, isso é negligenciado. e aí você não tem como ter a certeza absoluta que não ocorreu um acidente. O que a gente sempre costuma dizer num conjunto de quase-acidente, que a gente chama de quase-acidente, porque, na verdade, existem duas denominações, dois conceitos específicos de acidente. Existe o conceito do acidente legal, que é aquele que ocorre a serviço do empregador, causando lesão corporal ou perturbação funcional, ou mesmo a morte do trabalhador, e acarretando incapacidade temporária ou definitiva para o trabalho. Esse é um conceito legal. Existe o conceito prevencionista, que acidente é tudo aquilo que interfere numa atividade de trabalho. Tudo aquilo que interfere, e que cause dano pessoal, cause dano material ou cause dano ambiental. Tudo aquilo que interfere naquele processo é considerado acidente do cunho prevencionista. Só que isso não é considerado. Só considera quando há uma lesão grave. Pois é, a gente vive numa realidade onde o trabalho é tão precarizado, desvalorizado, e paciente dessa realidade é bastante triste saber que a nossa realidade ainda é essa, mas eu espero que a gente consiga reverter isso e que a gente possa, em algum momento, viver outra realidade. Marcos, muito obrigado pela sua participação, pela contribuição que se trouxe aqui hoje, e acho que serve muito para a gente pensar e refletir sobre esse assunto. Essa reflexão tem que ser de todos, não só do profissional técnico de segurança, que muitas vezes é alguém que está dentro de um ambiente de trabalho, que tenta fazer, dar o seu melhor, mas muitas vezes ele é tolido, ele tem uma barreira porque eles dizem que o técnico vai trabalhar a produção, pensa-se primeiro... Ou seja, é uma responsabilidade de todos nós, dos profissionais da sociedade como um todo. A você de casa, muitíssimo obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero!